Antes da gente começar, já sabe né, deixa seu like que isso ajuda muito no vídeo, é só clicar no simples botãozinho aqui debaixo. E pra você não perder nenhum conteúdo do canal, clica em se inscrever embaixo do vídeo, ativa o sininho de notificações e você vai me deixar muito felizinho. Agora, bora pro vídeo. Essa semaninha saiu um novo trailer de Wi-Fi Half, só pra intensificar a nossa ansiedade desse filme que não chegou nunca. Já passou um milhão de trailers e esse filme ainda não chegou. Então vocês estão preparados pra ficar com o coração ainda mais acelerado e sentir ainda mais ansiedade pra esse filme que tá demorando muito pra chegar? Então segura na minha mão, vem comigo que hoje a gente vai fazer uma análise completa do novo trailer, analisando os sininhos e mistérios. E pra gente ver o que que esse filme tá preparando pra gente. Então, bora pra nossa análise. Oi pessoas e corridas selvagens, beleza? Eu sou a Maid e sejam bem-vindos ao Dear Maid. Nossa perguntinha do vídeo de hoje é... Qual personagem você gostaria que aparecesse assim, de surpresa em Detona Ralph 2? Comenta aqui debaixo. Então sem mais enrolações, vamos começar logo aqui a nossa análise desse trailer maravilhosíssimo. O trailer começa com criancinhas no fliperama, onde fica nossos já conhecidos jogos. Como o jogo do Detona Ralph e o jogo Sugar Rush. Perto da maquininha do Sugar Rush a gente vê outros jogos e outras maquininhas de outros jogos. Como Target Bravo, que é um jogo que realmente existe. Onde os players assumem o papel de agente de uma força especial altamente treinados. E o jogo Hoop Jams, que é um jogo de basquete. Só que no filme ele foi apresentado de um jeitinho um pouquinho diferente. Esse jogo nos fliperamas da vida real. Na verdade é aquele jogo que você realmente joga uma bolinha de basquete. E aí ele é um jogo de basquete mesmo assim. Só que ele foi totalmente adaptado para ser eletrônico. Não tem a cestinha, não tem as bolas. Parece que é um jogo eletrônico mesmo. E por fim o jogo Undead Apocalypse 3. Que é um jogo que eu pesquisei e pesquisei o nome na internet e eu não achei nada sobre. Então eu acho que é um jogo fake, criado somente pelo filme. E aparentemente é um jogo de tiro, onde você tem que matar zumbi. Porque tem aquelas pesquinhas assim ó. Pium, pium, pium. E aí o nome parece que é um joguinho de zumbi. Então voltando aqui para a nossa análise do Suggie Rush. Aparentemente pela empolgação das crianças, o Suggie Rush agora é um sucesso. E melhor, a Vanellope é uma personagem jogável dentro do jogo. E aparentemente é a preferida das crianças. Porque todas elas escolhem ela. E ficam super felizes que estão jogando com a Vanellope. Elas jogam com a Vanellope e dentro do jogo ela parece toda feliz correndo e realizando o seu sonho. De participar da corrida doce e com o fofão do Ralph torcendo todo animado por ela. Mas talvez essa empolgação tenha durado pouco. Porque numa dessas brincadeiras dessas crianças, uma menininha acaba quebrando a máquina do Suggie Rush. É, felicidade dura pouco né gente. E nesse momento a lindinha Vanellope percebe que seu jogo pode chegar ao fim. Em seguida a gente vê todos os personagens de Suggie Rush correndo desesperados para a central de jogos. E o Ralph gritando, o Suggie Rush vai ser desligado. E a Vanellope toda tristinha de canto. Essa cena foi muito tristinha. Aí todo mundo começa a chorar. E a Vanellope triste. O Ralph desesperado. E nesse momento eu quase chorei com todo mundo. Já até sei com qual cena que eu vou chorar no cinema. E puff, acontece o que todo mundo estava esperando e estava desesperado. O Suggie Rush é desconectado. Nesse momento a Vanellope entra numa crise existencial com a nossa princesinha presidente. Se indagando sobre quem ela é de verdade. O Ralph então para ajudar sua amiga começa a vagar a procura de algo para arrumar o jogo dela. Procurando a peça que aquela criancinha maluca quebrou. Que é uma espécie de volante da máquina do joguinho. E aí é muito engraçado que eles acabam realmente encontrando aquela peça. E dá para ver que é uma página do Ebay. Que é um site super conhecido de compras online. E nesse momento a gente descobre o real motivo que levou a Vanellope e o Ralph para a internet. Eles estavam procurando aquela peça misteriosa. Aquela peça que pode salvar o jogo da Vanellope. O Suggie Rush. Então nesse trailer a gente descobre o motivo que levou essa duplinha para a internet. Que a gente não sabia ainda os motivos de eles terem parado lá. E agora a gente sabe. Então para ajudar sua amiga o Ralph liga a internet e eles entram nesse mundo cibernético. E agora eles chegam na internet com um zilhão de referências que não tinha aparecido nos outros trailers. Saca só um monte de easter egg maravilhoso que tem perdido nessa ceninha. Assim que eles chegam na internet eles são inundados com aquelas propagandas de pop-up. Que é emagreça com essa dieta milagrosa. Ou tal pessoa quer te conhecer. Ou donas de casa. Safadinhas. Querem te conhecer. Sabe aquelas coisas puro vírus. Que você clica e seu computador explode. Só que um deles chama a atenção da Vanellope. Que é o anúncio de ganhe dinheiro jogando jogos. Claro que a Vanellope adorou esse anúncio. E aí aceitando essa proposta eles caem no jogo Corrida Selvagem. Que é conhecido por ser um jogo super perigoso. E realmente é aquilo que ele parece. O cenário é bem estranho. Parece um lugar tipo bem assustador. E no momento que eles pisam nesse cenário. Um grande cachorrão começa a perseguir os dois. Querendo morder o Ralph e a Vanellope. E esse cachorro é comido por um tubarão de esgoto. É. Ok. Quando a galera do jogo vê o Ralph e a Vanellope. Eles ficam super receosos. E dá pra ver que eles vão dar essa florzinha que se cheirem. Um fato legal é que essa personagem principal aí do canto. Foi inspirada na Gal Gadot, nossa Mulher Maravilha. E é dublada por ela lá nos Estados Unidos. Aí então na história rola um desafio básico de Corrida da Vanellope. Contra a personagem da Gal Gadot. E a nossa princesinha fica toda encantada com aquele carrão todo turbinado. Pra quem dirigia carrinhos só feitos de doce. Ela deve estar no paraíso com aquela máquina maravilhosa. A Vanellope então super arrasa na corrida. Porque a bicha é uma rainha mesmo. Né, Vanellope? Chuchuzinha. Uma notícia triste é que nesse trailer a gente não tem mais ceninhas das princesas juntas. A gente só tem um momentinho que as princesas aparecem. Mas é naquelas fotinhas. Tipo, aparece três fotinhas. E é isso. A única pressão das princesas juntas é nesse momento. Mas as princesas aparecem nesse trailer, nessas fotinhas. Tirando uma selfie juntas, quando a Vanellope aparece e invade a foto. Quem tá segurando a câmera aparentemente é Rapunzel. E tem até uma foto muito fofa de todas juntas fazendo careta. Olha essa Moana interagindo com essa Ariel, minha gente. Depois disso, a Vanellope e o Ralph aparecem num grande salão da internet. Que eu reconheço sendo com o YouTube. Sim, essa dublinha maravilhosa cai no YouTube. Aqui mesmo, onde vocês estão me assistindo. Meu Deus do céu. Tá um calor absurdo aqui nesse quarto, hein. E a gente vê nessa ceninha várias abas do YouTube. Como é o caso de trailers de filmes, vídeos educacionais, vídeos de bebê e vídeo de gatinho. Sim, aparece uma aba de vídeo de gatinho. E é legal ver que o YouTube é o lugar favorito da Vanellope, ela super adora o YouTube. Nesse momento também conhecemos uma personagem que é a personificação do YouTube. Que é uma mulher super estilosa, alto astral, animada. E que é tudo que o YouTube parece ser, né. Tem uma ceninha curiosa que a Vanellope tá conversando com a personagem da Gal Gadot. Sobre ela querer ficar na internet para sempre. E o Ralph aparece no fundo, aparentemente invisível. E com o áudio dele mutado. Sabe quando você tira o som de um vídeo do YouTube? Que fica o simbolozinho de som riscado no meio? Que quer dizer que não tá saindo nenhum som dali? O Ralph tá desse jeito e eu fiquei muito curiosa dos motivos do Ralph estar mutado. O que será que aconteceu pra ele estar desse jeito? Eu não entendi e estou curiosa pra descobrir no filme. Depois a gente é bombardeado de um monte de ceninhas interessantes. Como o Ralph fazendo aquela dancinha maluca assim dos bracinhos. Que eu não consigo nem me imaginar fazendo. Também tem uma ceninha do Ralph bombando no YouTube com vídeo e pipocando de views. E uma cena super fofinha dos Tsum Tsum da Disney. Que são uns bichinhos de pelúcia e também um jogo de celular. E nessa ceninha icônica aparece o Buzz Lightinho. Buzz Lightyear. E o Baymax. E também é bem curioso que tem umas criancinhas aí que parecem muito Funko Pop. Que é esses bonequinhos amistantes que tem uma cabecinha quadrada e um corpinho pequeno. As crianças nessa cena parecem muito Funko Pop. Será que foi uma referência pra empresa? Não sei. Depois temos várias ceninhas de ação do Ralph e a Vanellope escapando de perigos. Que eu não sei que tipo de perigos é esse. Não sei quem que vai ser o vilão da história. E de que que eles estão fugindo. Então o que será que esses dois vão enfrentar nesse filme, gente? Só sei que depois disso o Ralph acaba caindo na Deep Web. Que é um lugar super estranho. Tem uns monstros e uns becos. Parece um esgoto. E por que que o Ralph foi parar na Deep Web? Não sei também. Então gente, são mil perguntas que surgiram depois desse trailer. Eu não sei de nada. Não sei porque que o Ralph foi mutado. Não sei porque o Ralph foi parar na Deep Web. Não sei se a Vanellope vai ficar na internet pra sempre. Ou se ela vai voltar pro seu jogo, o Sugar Rush. Mas é isso pessoal. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Não deixe o seu like. De se inscrever se for a primeira vez aqui no canal. De responder a sua perguntinha lá no início do vídeo. Muito obrigada por me assistirem. Se inscrevem. Deixem like, like muito, likezinho. E um grande beijo pra vocês. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho